Três folhas de santa, mar e um cunhado de fumo e mel Pimenta, ruda, farinha e mais sete evas Papel pra escrever seu nome e depois a piscar Eu vou fazer um banho para te esquecer Pegar a sua foto e depois queimar Até fui na rezadeira para me vencer Que seu velho amor vai embora Vou me despedir de você Dançando um samba, de roda Cantando pra todo mundo ver Que seu velho amor vai embora Vou me despedir de você Dançando um samba, de roda Cantando pra todo mundo ver Juntei suas palavras vazias num tacho com pinga e fel Rezei sete ave marias enquanto jurava aos céus Que a sua boca eu não vou mais beijar E foi só um deslice que eu superei E junto com a aliança mandei despachar A nossa história que um dia vem Que seu velho amor vai embora Vou me despedir de você Dançando um samba, de roda Cantando pra todo mundo ver Pra todo mundo ver A desculpa ladainha em seu endereço Eu vou despachar O presente de namoro que veio com preço Eu vou despachar Essa blusa que mofou ainda tem seu cheiro Eu vou despachar Sai daqui e vai de retro, eu te esconjuro Eu vou despachar Eu vou despachar Que seu velho amor vai embora E vai embora E vai embora Que seu velho amor Que seu velho amor vai embora E vai embora E vai embora Que seu velho amor Obrigado